Olá, olá, meus queridos, tudo bem? Ótima notícia, ótima notícia, maravilhosa notícia. Eu confesso que eu estava bem mais pessimista do que a maioria. Cheguei a conversar com o Bira ao longo da semana no Zap, ele estava mais otimista e que bom que as coisas deram certo. Basicamente, não perderemos nenhum jogo da pós-temporada, não perdemos nenhum jogo da temporada do beisebol. Eu digo pós-temporada porque em 94, quando a gente teve dificuldades trabalhistas entre a MLB e o Sindicato de Jogadores, a gente perdeu a pós-temporada, não houve campeão da World Series em 94. E, antes de mais nada, temos temporada do beisebol neste ano. Temos temporada e temos temporada com 162 jogos. Eu acho que esse é o grande plus, é o grande ganho. Tudo bem, vai ter double header e tal, dois jogos no mesmo dia, mas teremos 162 jogos. Haverá certa normalidade nesse aspecto. Para quem está perdido, o que aconteceu? Isso importa para as ligas americanas como um todo, é importante sempre a gente mencionar. As ligas funcionam com acordo com o coletivo de trabalho. Algumas classes aqui no Brasil também funcionam dessa forma. Com acordo coletivo de trabalho, que estipula algumas questões do esporte, algumas regras, vamos dizer assim, do esporte. No caso do beisebol, quanto que vai ser o teto salarial, que no beisebol não é rígido. Você pode passar desse teto e aí o time paga uma taxa. Na NFL ele é um hard cap, ele é rígido, os times não podem passar. Se passarem os contratos são cancelados, os últimos contratos assinados. No beisebol você pode passar e você pega uma taxa. Em relação a isso, alguns times frequentemente passam desse teto, como o Los Angeles Dodgers. E outras questões que são estipuladas entre os jogadores e a Major League Baseball. Questão de ter loteria para o draft, que tem na NBA, no beisebol não tem, inclusive isso não passou. E outras cossitas más. O último acordo coletivo de trabalho, que em inglês é a CBA, ele acabou. E aí não tinha um acordo coletivo de trabalho para essa próxima temporada. Não havia um vínculo, um lhame jurídico, vamos dizer assim, entre as partes, entre a Major League Baseball e os jogadores representados pela MLBPA, Major League Baseball Players Association, o sindicato de jogadores. Não havia esse vínculo. Para acelerar a questão do CBA novo ser assinado, o que os donos fizeram? Existem duas modalidades de pausas trabalhistas. O lockout, que em português é lockout mesmo, assim, L-O-C-A-U-T-E, que vem no inglês lockouts, de trancar. E a greve, que é o strike em inglês. Os donos de franquia fecharam tudo, fecharam o CT, fecharam, trancaram mesmo. O que aconteceu na NFL, inclusive, em 2011? Fizeram o lockout. Não foi uma greve, são coisas diferentes. O lockout parte dos donos dos meios de produção, ou seja, dos donos dos times. Isso foi feito pelas equipes da Major League Baseball para acelerar o processo de assinatura de um novo acordo. Só que a grande questão é a seguinte. A MLBPA é, de longe, o sindicato de jogadores mais aguerrido que a gente tem nas ligas americanas. A free agency só existe nos esportes americanos por conta da MLBPA. Porque o primeiro esporte americano a ter free agency, como a gente conhece hoje, foi o beisebol. Ela sempre foi aguerrida. Sempre. Sempre foi muito unida e sempre brigou pelas coisas. Não abaixou a cabeça para absolutamente tudo. Então, não ia aceitar qualquer coisa. E a Major League Baseball, no caso, as franquias, as 30 franquias, estavam de sacanagem. O teto que eles estavam propondo era muito longe. Era coisa de 30 milhões de dólares. Longe do que seria o justo e do que seria o adequado e do que seria pedido pela associação de jogadores. E outras coisas mais foram acontecendo. Há muita animosidade entre os líderes sindicais e os donos de franquia. Mas, finalmente, a coisa acabou se desenrolando para um bom sinal. O que muda, então, no beisebol? Vamos lá. Open Day. Primeira partida da temporada. 7 de abril e teremos 162 jogos. Esse é o grande ganho. Segundo ponto. A pós-temporada será expandida para 12 times. 12 times agora. A Major League Baseball queria 14. Os jogadores conseguiram segurar em 12. Graças a Deus. Por que eles queriam 14? Porque mais times é mais dinheiro de ingresso, é mais dinheiro de TV, etc. Graças a Deus seguraram em 12. Porque 14 vai ser muita coisa. Vai ser praticamente metade dos times classificando para a pós-temporada. 12 está de bom tamanho, está de excelente tamanho. Outro ponto. Esse teto, que não é rígido, lembrando, ele começa em 230 e vai aumentando ao longo dos anos. Chega até 244 milhões e, finalmente, não existe mais. Quer dizer, em algumas ocasiões vai acontecer. Mas, na prática, não existe o arremessador indo para o bastão na Liga Nacional mais. Havia uma diferença de regra da Liga Americana para a Liga Nacional. Há muito tempo, há coisa de 50 anos na Liga Americana, você tem o rebatedor designado. O que é o rebatedor designado? Em vez do pitcher ir para o bastão, você coloca um cara que só rebate, ele não joga na defesa. Ele só rebate. Ele é muito bom fazendo isso, é muito, muito bom e vai lá rebatendo. Por que para os jogadores é bom ter o rebatedor designado? Porque é uma vaga a mais, vamos dizer assim, e porque estende a carreira de alguns atletas que, defensivamente, acabam sendo um risco para o time. Então, você vê o rebatedor designado com mais de 30 anos com facilidade. Isso melhora na free agency para os atletas também. Então, não tem mais, via de regra, o arremessador indo para o bastão na Liga Nacional. Eu não gosto disso, sinceramente. Eu gosto muito da regra da Liga Nacional. Sempre fui apaixonado por essa questão de tirar o arremessador ou não tirar. Será que você traz ele para a próxima entrada? Será que você coloca um pinch hitter? Dava um elemento estratégico a mais. Mas a gente sabe que existe essa pressão de ter o rebatedor designado nas duas ligas para aumentar os postos de trabalho. Agora a gente tem 15 rebatedores designados a mais no beisebol. e também a gente sabe que o público, como um todo, prefere corridas anotadas e home runs e nem tanto duelos de arremessadores. Eu entendo isso. Eu não vou ser o reclamão aqui causando. Mas, dia menos dia, isso ia chegar. E a free agency está aberta de novo. E ainda temos bons jogadores no mercado. Carlos Corrêa disparado ao melhor shortstop do Houston Astros. Tem também o Freddie Freeman campeão com o Atlanta Braves, primeira base. Trevor Story, shortstop. Chris Bryant, ex-Cubs e ex-Giants ano passado, terceira base. E o Clayton Kershaw também está no mercado, ameaçador com uma idade um pouco mais avançada. Estava no Los Angeles Dodgers. Parça do Matt Stafford. Jogaram juntos, inclusive no ensino médio. São campeões para o Los Angeles agora. É isso, tá bom? Graças a Deus deu tudo certo. Teremos vídeos ao longo da temporada aqui no canal. Eu estou pensando em fazer resumos semanais em vídeos abertos e outros vídeos fechados. Então, a minha ideia é que na segunda-feira entre na temporada do beisebol até o final de setembro, vídeos resumindo o que aconteceu, como se fosse um resumão mesmo. Eu acho que para mim é bom isso, porque estamos sempre aí trazendo novidades, etc. Para o canal é bom. Eu sei que as visualizações não são tão altas em vídeos de beisebol, mas eu acho que é importante a gente falar sobre aqui também, tá bom? E vídeos fechados para membros do Scruti Plus. Então assinem. Tem vídeo, inclusive, de beisebol nesse último mês que eu fiz, além das lives de MLB The Show, que sob demanda ficam exclusiva para os membros. Então vamos juntos. Lembrando, eu continuo comentando a Major League Baseball nos canais ESPN e no Star Plus. Então, você que gosta de beisebol, todos os jogos, absolutamente todos os jogos que transmitimos, que são passados na TV, vão para o Star Plus também. Então fica a dica aí para você que gosta de beisebol, para você que quer acompanhar o beisebol. Tem o LBTV também, que é o pay-per-view da Major League Baseball, mas o Star Plus tem bastante jogo, quase todo dia tem jogo aí para você. Se você quiser acompanhar só o seu time, uma boa pedida do Star Plus, porque é um preço muito bom, Disney, eu estou fazendo propaganda de graça para vocês. Porque eu sou um excelente funcionário. É isso, gente. Um beijo carinhoso, graças a Deus o beisebol está de volta. E é isso. Agora esperamos que demore bastante para ter outra treta assim. E, felizmente, não perdemos jogos cancelados nessa temporada. Tá bom? Até então, abril. E a gente vem com tudo aí para mais uma temporada. Tchau. Tchau. Tchau.